Sr. Presidente, em 1º de janeiro de 2019, Jair Messias Bolsonaro tomará posse como o 38º presidente da República Federativa do Brasil. Bolsonaro, senador Cidinho, será o quarto presidente brasileiro eleito por voto direto, oriundo das carreiras militares desde a proclamação da República em 1889. E por que eu faço esse nariz de cera aqui, esse preâmbulo, senador Cidinho? Porque eu estou vendo muita gente, muitos arautos do apocalipse, senador Lazier, dizer que se o Bolsonaro era militar e como ele nomeou alguns generais, portanto o mundo vai se acabar e o Brasil vai virar uma ditadura. Mas resolvi fazer um breve resgate histórico, senador Lazier, e trago aqui para os senadores para que possamos juntos verificar que não é novidade a eleição de um militar e mais, a nossa história registrou excelentes avanços nesses três governos. Portanto, não vejo razão para tanta expectativa negativa, um verdadeiro pessimismo incentivado por alguns setores da mídia e pelos que saíram do poder. Sr. Presidente, o primeiro presidente da República originário da carreira militar e eleito pelo povo brasileiro foi Hermes Rodrigues da Fonseca, que governou entre 1910 e 1914. Ele era sobrinho de Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil. Do general João Sovereano da Fonseca e filho do Marechal Hermes Ernesto da Fonseca e Rita Rodrigues. Hermes da Fonseca enfrentou, senador Lazier, logo na primeira semana de governo, em novembro de 1910, a Revolta da Chibata. Em seguida, outra revolta veio conturbar o seu governo, a Guerra do Contestado. Eram tempos muito difíceis, mas Hermes manteve a ordem. Apoiado pelo Partido Republicano Conservador, foi no seu governo que foi criada a famosa faixa presidencial, pelo Decreto 2.299, de 21 de dezembro de 1910. Em seu governo, adotou forte e controvérsia política contra a corrupção. A chamada política das salvações foram realizadas intervenções federais sucessivas no estado de Pernambuco, Bahia, Ceará e Alagoas. Em 1914, senhor presidente, a situação financeira do Brasil não andava bem. E o presidente Hermes da Fonseca promoveu a nova renegociação da dívida externa, com o segundo Fund Loan. O primeiro foi negociado pelo presidente Campos Salles. Sua política externa manteve a aproximação com os Estados Unidos, traçado pelo chanceler Barão do Rio Branco. No plano interno, Hermes da Fonseca prosseguiu o programa de construção de ferrovias, incluindo a ferrovia Madeira Mamoré e das escolas técnico-profissionais, senador Lazier, que teve um pessoal que passa por aqui e recentemente disse que inventaram esse negócio agora. Instalou a Universidade do Paraná, concluiu as reformas e obras da Vila Militar de Deodoro e do Hospital Central do Exército, entre outras. Além das vilas operárias no Rio de Janeiro, no subúrbio de Marechal Hermes e no bairro da Gávea. Senhor presidente José Aparecido Cidinho, o segundo presidente da República originário das carreiras militares e eleito pelo povo brasileiro foi o Marechal Eurico Gaspar Dutra. E esse, Vossa Excelência, com certeza vai gostar de ouvir, porque ele era cuiabano e foi o décimo-sexto presidente do Brasil. Governou de 46 a 51. É o único presidente oriundo do nosso estado, nosso querido estado de Mato Grosso. Dutra candidatou-se pelo PSD em coligação com o PTB e venceu por eleições com mais de 3 milhões de votos. Ele assumiu o governo em 31 de janeiro de 46, juntamente com a abertura dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, em clima de mais ampla liberdade. O Pacto Constitucional surgiu do entendimento das grandes partidos centro-liberal, PSD e UDN, embora ali tivessem assentos atuantes às bancadas de esquerda, como as do Partido Comunista do Brasil e do PTB. O presidente Dutra, militar, senador Lazia, não interferiu nas decisões do Parlamento, mesmo quando teve seu mandato reduzido de seis para cinco anos, por esse Parlamento. O quinquênio presidencial começou com a proibição do jogo de azar no Brasil em 1946, em abril de 46, já no ano de 48, o governo entraria em sua fase mais característica, marcada pelo acórdão do Tribunal Superior Eleitoral. Veja bem, foi o Tribunal Superior Eleitoral que considerou fora da lei o PCB e depois pela ruptura das relações com a União Soviética. De caráter desenvolvimentista, Eurico Gaspar Dutra reuniu sugestões de vários ministérios e deu prioridade às áreas saúde, alimentação, transporte e energia, cujas iniciais ficaram marcadas como SALT. Os recursos para a execução do Plano SALT seriam provenientes da Receita Federal e de empréstimos externos. Entretanto, a resistência da coalizão conservadora e a ortodoxia da equipe econômica acabaram por inviabilizar o plano que praticamente não saiu do papel. O governo Dutra iniciou a construção e inaugurou a ligação rodoviária do Rio de Janeiro a São Paulo, senador Cidinho. Veja bem, eu vou repetir esse trecho aqui, porque dada a importância do que Eurico Gaspar Dutra fez. Ele iniciou a construção e inaugurou a ligação do Rio de Janeiro a São Paulo. Isso não é pouco, senador Lazer. Em cinco anos. Então, hoje, a atual rodovia Presidente Dutra, a mais importante do país, foi Eurico Gaspar Dutra, um mato-grossense. Junto com sua mulher e por influência dela, criou a maternidade Carmela Dutra, com o nome de sua esposa, localizada no centro de Florianópolis. E também foi nesse governo que foi instalada a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, o Conselho Nacional de Economia, as Comissões de Planejamento e o Tribunal Federal de Recursos. No governo Dutra foi instalado o Estatuto do Petróleo, a partir do qual tiveram inícios a construção das primeiras refinarias e a aquisição dos primeiros navios petroleiros. Em 30 de abril de 1946, foi inaugurada a TV Tupi, a primeira emissora de televisão do Brasil. Entre 24 de junho e 16 de julho desse mesmo ano, o Brasil sediou a Copa do Mundo de Futebol. Senhor Presidente, por fim, o terceiro presidente da República, originário da carreira militar e eleito pelo povo, foi Juscelino Kubitschek, tenente-coronel, médico da Polícia Militar Mineira, que ocupou a presidência da República entre 65 e 61. Juscelino Kubitschek empolgou o país com seu slogan, 50 anos em 5, sendo o responsável pela construção da nossa capital federal, Brasília, aqui onde estamos. executando assim um antigo projeto para promover o desenvolvimento do interior e a integração do país. Durante todo o seu mandato, o país viveu um período de notável desenvolvimento econômico e de relativa estabilidade política. Conseguiu implementar um processo de rápida industrialização, tendo como carro-chefe a indústria automobilística. Peço só mais alguns minutos, senador, para terminar. Os anos do presidente Bossa Nova são lembrados como os anos dourados. Juscelino Kubitschek, senhoras e senhores, lançou o Plano Nacional de Desenvolvimento, também chamado de Plano de Metas, com 31 metas distribuídas em cinco grandes grupos, energias, energia, transporte, alimentação, indústria de base e a meta principal, ou a meta síntese, que era a construção de Brasília. O Plano de Metas visava estimular a diversificação e o crescimento da economia brasileira, baseado na expansão industrial e na integração de todas as regiões do Brasil. A estratégia do Plano de Metas era corrigir os pontos de estrangulamento da economia brasileira. Em termos atuais, reduziu o custo do Brasil, que poderia estancar o crescimento econômico brasileiro, por falta de estradas e energia elétrica. E reduziu a dependência das importações no processo chamado substituição de importações. Outro fato importante do governo Juscelino Kubitschek, senador Cidinho, foi a manutenção do regime democrático e da estabilidade política que gerou um clima de confiança e de esperança no futuro entre os brasileiros. O presidente teve a grande habilidade política para conciliar os diversos setores da sociedade brasileira, mostrando-lhe as vantagens de cada setor dentro da estratégia de desenvolvimento do seu governo. O país cresceu 7,9% ao ano, além da implantação da indústria automobilista. JK promoveu a indústria naval e siderúrgica. Ele construiu grandes hidrelétricas e criou milhares de empregos. Senador Cidinho, Juscelino Kubitschek criou a Sudene para integrar a região Nordeste ao mercado nacional. Abriu rodovias transregionais que uniram todas as regiões do Brasil. E aqui um particular interessante. A rodovia BR-153, antiga BR-14, também conhecida como rodovia Belém-Brasília. A rodovia Regis-Bittencourt, já citada aqui, que liga o Sudeste Brasileiro, é inaugurada no início de 1961. A rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, obra iniciada por Getúlio Vargas e inaugurada por Juscelino em 1960 e concluída em 1961. A BR-364, ligando Cuiabá a Porto Velho e Rio Branco, inicialmente uma estrada de terra que foi asfaltada em 1983. A BR-364 foi a primeira rodovia a ligar o Centro-Oeste, a Rondônia e a Acre, viabilizando o povoamento do Norte Brasileiro. Em seu governo, Juscelino Kubitschek aumentou a produção do petróleo, da Petrobras e praticamente não criou nenhuma empresa estatal. Os críticos de Juscelino, senhor presidente, frisam o fato dele ter priorizado o transporte rodoviário em detrimento do transporte ferroviário. Realmente, há tempos precisamos resgatar os investimentos em ferrovia. O período do governo Juscelino Kubitschek também teve atenção com o esporte e cultura. Na Suécia, em junho de 1958, a seleção brasileira conquistou nosso primeiro título mundial. Em 1959, a tenista Maria Esteboeno venceu o torneio West Open e o Wimbledon. A seleção brasileira de basquete foi campeã mundial no Chile e, na cultura, Juscelino fundou a Orquestra Sifônica Nacional da Universidade Federal Fluminense. No plano internacional, Juscelino procurou estreitar as relações entre o Brasil e os Estados Unidos, ciente de que isso ajudaria na implementação de sua política econômica e industrial e na preservação da democracia brasileira. Para tanto, ele formulou a Operação Pan-Americana, iniciativa diplomática em que solicitava apoio dos Estados Unidos ao desenvolvimento da América do Sul como forma de evitar que o continente americano fosse assolado pelo fantasma do bolivarianismo, na verdade, do comunismo. Por fim, a história registra que, em 1959, o salário mínimo é considerado o mais alto da história do Brasil. Senhoras e senhores parlamentares, vejam que não faltam bons exemplos deixados pelos três presidentes que, igualmente ao recém-presidente eleito, eram militares e foram legitimamente escolhidos pelo povo para governar o país. O capitão Bolsonaro assume a liderança do país em janeiro com enormes desafios. Eu sou um otimista, senador Cidinho. Acredito que Bolsonaro pode, assim como Hermes da Fonseca, resgatar o investimento em ferrovias e, sobretudo, manter a ordem, reformando o sistema de segurança pública, a justiça criminal, bem como combatendo fortemente a corrupção. Bolsonaro, nesse sentido, escalou para o seu time um nome que nos enche de esperança, que é o ministro Sérgio Moro. Acredito também que, inspirado no matogrossense Eurico Gaspar Dutra, ele deve adotar a postura desenvolvimentista e priorizar áreas como saúde e infraestrutura. Ademais, Bolsonaro tem tudo para ser um novo justelino, trazendo rápido o desenvolvimento econômico ao país, com o apoio do seu ministro Paulo Guedes. Quem sabe, senhor presidente, seria o caso de um novo plano de metas, focado em aumentar a competitividade e a produtividade do Brasil. Ainda temos muitos pontos de estrangulamento na economia brasileira e precisamos reduzir o custo do Brasil. Faço votos que o futuro presidente e o atual presidente eleito, Jair Bolsonaro, tenham sucesso para que o Brasil e os brasileiros possam continuar tendo esperança e uma boa expectativa nesse país. E encerro, senhor presidente, dizendo que é o seguinte, não é de onde a pessoa vem, não é os antecedentes dele, é o que a pessoa é. E o eleitor brasileiro deu uma estrondosa votação, assim como deu para Hermes de Abreu, ou para Hermes de Abreu, para Hermes da Fonseca, Hermes de Abreu foi deputado do meu Estado, para Hermes da Fonseca, para Marechal Eurico Gaspar Dutra, para Juscelino Kubitschek. Eu tenho otimismo. Eu sei que os arautos do Agouro, lógico que querem que seja um retombante fracasso para que possam voltar logo para o poder. Mas a nós que amamos o Brasil, cabe torcer e ajudar para que esse país possa voltar ao eixo de desenvolvimento e à sua vocação, que é ser líder na América Latina e no mundo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.